Que horas? Pra vir pra onde? Pra que? Pra festa. Você comprou a porta. Comprei. É mesmo? Tá faltando alguma coisa? Só o pedreiro. Não, o pedreiro já é outra história. Vem às sete e meia, viu? Vá, vá-se embora. O homem aumentou a porta. E tava de quanto a porta? Tava de setecentos e cinquenta e agora tá... E a aumentou de um dia pra noite, só porque eu filmei? Foi. Eu lhe dei quanto? Setecentos. Então tá, o meu filho vai trabalhar pra conseguir o resto, vai não? Ah, eu comprei outra. Já comprou outra mais barata? Tem meu amigo que vende geladinho. É. Oxe, né não, filho? Vende que só, né não? Isso aí, trabalhar. É, do mundo. Né? Ela vai lhe dar o resto da porta. Vou lhe dar. Viu? Mas do Pix. Tem aí o Pix na mente? Diga agora o que ela vai lhe dar agora. Zero, noventa e cinco, seis, seis, cinco, quatro, três, sete e trinta e quatro. Ei, tu era doido, Matias, calma. Mano, ela errava. Vá. Essa milha. Liga a porta milha. Cadê meu celular do Pix? Essa milha está lá. Vai, mano. A, 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 e, é... O carlinho mede que o senhor vai fazer a porta, o Pix, com a porta de mil reais. Não, eu não disse nada. É o que? Tu já quer dobrar, né? Deu o bichinho, deu o bichinho dele. Ele é trabalhador, é trabalhador. Gosto. Se você vinha com história de porta mais uma vez, você vai ver. Vou ir pegar, viu? Acabou a história de porta. O senhor que perguntou. Olha aqui. Não sei. Carinha os setecentos milhares. Mas ele dá sorte. Ele é baixinho, dá sorte. Ele é do bem. É o que? É CPF? É CPF. Shirley. É, a mãe dele. Tá aqui, mil. Fez? Fez? Tá vendo? Eu não vou dar ok, não, viu? Só pra fazer o marketing mesmo. Não, me deu ok, deu. Pronto, vá. Obrigada. Que Deus me abençoe. Amém. Beijo, beijo, nojento. Beijo, nojento. Um abraço. Um abraço, nojento. Coisa essa, ó. Saiu o crano mil e setecentos, do nada. Vá simbora. Vá, tá na mão. Chego. Sete e meia, viu?